Mas com chequinha deram-me um empurrãozinho, fui logo para o mar. Com uma travagem e uma paragem, quem vai dar para chegar? Com o raio de uma embalagem, senhor motorista, porque sorrisos? Oh, eu jujo antitropista, deixe a ir aqui. Sou um corpo. O que é o seu corpo? Sou um corpo. Sou um corpo. Daí tem a ir ao seu corpo. Sou um corpo. Daí o seu corpo. Que eu vou agora. Me anda. Sou um corpo. Daí o seu corpo.